Música Essa viagem nossa está chegando ao fim A certeza que foi uma experiência única No contexto pessoal Conhecer a Antártica Poder viver isso Foi realmente impressionante Indescritível entender um pouco A importância desse continente Do ponto de vista profissional Também rendeu belas imagens Uma série de reportagens que a gente está produzindo Um material muito bonito Enfim, eu estou aqui com um colega O Neto Que é documentarista Também acompanhou a gente A gente conviveu aí durante esses 20 dias Netão, como é que foi a experiência pra você? Cara, realmente A gente acha que é um privilégio A gente está aqui nesse lugar Antártica Acho que menos de 1% da população tem essa oportunidade Acho que chegar até aqui E aí conviver com tudo que a gente conviveu Com o frio Sabe, com operações perigosas E de estar subindo e se superando E estar trazendo um pouco Do que é realmente o que está acontecendo aqui E da importância disso pro mundo também Eu acho que a gente volta com a sensação de um dever cumprido Com o prazer de ter convivido com pessoas incríveis É um grande prazer E uma alegria muito maior de poder estar voltando pra casa Depois de uma série de incertezas Do tipo tempo abre, tempo fecha E ficar dentro do navio E realmente eu acho que agora vendo esse avião chegar E saber que a gente vai querer voltar É realmente incrível Valeu, valeu mesmo Espero que você tenha gostado também E aí